Música Ô maravilha, eu tô aqui com a... Você tacou! Deixa eu explicar o que que tá acontecendo aqui, gente, calma. Pra você que pegou o programa agora, eu tô recebendo aqui em nosso estúdio a nossa querida Denise Pontes. Linda, maravilhosa, agendada pra caramba. Vamos falar um pouco sobre a sua agenda, vamos? Vamos, lógico, lógico. Você vai cantar e tocar o áudio agora. Eu vou fazer agora, no dia 19 agora, semana, o Festival Nacional de Samba e Choro lá em Marechal, que é aquilo que eu falei do Espírito Santo. Eu acho que os eventos e, assim, a proporção da cultura tá... Eu acho que eu converso com muitas pessoas que têm uma cabeça, que têm essa abertura pro Espírito Santo, e aqui com você, que eu sei que você também é um grande... A gente ama esse estado, né? Então... É bloco do trombone aqui, a gente quer divulgar mesmo. É, e que tudo aconteça aqui, né? Então, dia 19, eu vou estar lá no Festival Nacional de Choro e Samba. No dia 17 de maio eu vou estar fazendo com a abertura da Betty Carvalho, né? Um grande ícone, né? Do samba. Maravilhosa, super legal. Ô, coisinha, vamos lá. Ah, vamos, então vamos, vamos. Espera aí, depois de continuar. Por favor, dá aí um... Ô, coisinha tão bonitinha do pai, ô, coisinha tão bonitinha do pai, eu disse coisinha. Ô, coisinha tão bonitinha do pai, vou festejar, vou festejar o teu sofrer. O teu pena, você pagou com traição. A quem sempre te deu a mão... Eu vou no bala, eu vou no bala. Não tem jeito pro negócio, não. Não, não tem jeito pro negócio. Olha aqui, você tem. Tem sim, tem, não. Para tudo, continua sua agenda aí que é melhor. Aí depois... Você vai fazer? Não, vamos lá, sua agenda, continua, por favor. Então, minha agenda... Depois da Betty Carvalho. Eu vou fazer no dia 19, lá em cima, no Festival Nacional de Samba e Choro. O que vai ser legal vai ser com o Neguinho da Beija-Flor. Vai estar também trazendo, abrilhantando também a festa. Importante que Marechal vai entrar nesse circuito, o que eu acho legal das montanhas. Essa coisa do samba, do choro também, levar ali pra aquela região. Importante também. E no dia 17 de maio eu vou estar lá, né, fazendo a abertura da Betty. Grande ícone da... Grande ícone, é. Do samba, né... E onde é que você ia cantar a Ave Maria? Me cantaram que você ia cantar... Me contaram que você ia cantar a Ave Maria. Vou cantar a Ave Maria, né, Ave Maria. Nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Que é uma canção linda, né, regravada por Fafá, por Maria Betânia. E vai ser no dia da encenação da Paixão de Cristo, lá em Santo Antônio, na Basílica, né, que é lindíssima, um cartão postal incrível, né. Aparece até no Jô Soares, né, o nosso cartão postal. Pois é, eu já vi que ele é aquela... Incrível. É nossa mesmo, né. É nossa, é a nossa, a Basílica daqui. Que aparece num do... Porque o Jô faz homenagens, né, pra várias capitais, né, do Brasil, e eu acho incrível. E é realmente, de fato, muito, muito, muito bonita, né. Muito emblemática, né. É. Emblemática. Ok. É certo. Você acha que a música brasileira, em algum momento, está sendo confundida com o Axé? Pode falar a verdade. Não, não, não. A música brasileira é o seguinte, você tem o Axé inserida também dentro de um contexto... Porque isso aconteceu no Brasil, né, grandes nomes vieram do Axé, eu acho que é uma música que também teve uma coisa muito positiva de contagiar, que nasceu ali, como o Gilberto Gil fala, nasceu do LIAE, e LIAE que era aquele grupo que sai no carnaval, que é aquele, né, é um, como é que faz? Bloco. Um bloco. Na realidade, é um bloco que tem as raízes no afro, né, afro-brasileiro, e dali saiu o Axé, que virou, que foi também a coisa com Armandinho, Dodô e Osmar. Dodô e Osmar. Então, acho que isso tem uma positividade em relação a isso. Ou seja, é mais uma vertente brasileira, não é? É mais uma vertente, como foi o sertanejo, como foi, assim, acho que na sequência da música brasileira, as pessoas subdividiram em vários gêneros, né, porque tem gente mesmo que tem, assim, você tem um dom pra, entendeu, fazer aquele tipo de... De pegada, né, como diziam os mais jovens, né? De pegada, isso. De ritmo, né? De ritmo. E por falar em ritmo, temos aí algum material seu pra mostrarmos aqui pros nossos espectadores? Me parece que tem um chorinho nele, não sei se é esse que vai ter, vamos ver? Bom, é misturado, né? É misturado, a gente comenta tudo. Então, roda aí, VT. Música Para o legislature, por�a iluminação, é misturado, viaja oknownstês. O que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu sou? Quando eu me enxergar A minha vida Quando eu me acerco O que eu me enxergo É prazer o povo Que o meu poder É prazer O meu olho espalha E entrego aquele lugar É que eu sou? O que é que eu sou? O meio do povo me anjo Que eu te enxergo O pai O pai de casa E o pai Onde me despedir Onde eu me enxergo 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 Eita! Um evento com muita qualidade musical, com todos os grupos que se apresentam lá, um festival que tem uma credibilidade da comunidade, inclusive, que eu acho que é importante, né, então o pessoal sobe o morro tranquilo. E desce sambando, isso que é legal. Desce sambando, sobe sambando e vai e desce, eu sempre falo, vai com tranquilidade, vai com a música, vai ser sua companheira. Pô, maravilha, agora paradinha para os comerciais, voltamos já já conversando mais com a Denise, porque ela é uma daquelas pessoas que a gente não quer que o tempo passe, né, mas o tempo infelizmente corre. Então, um minutinho só e voltamos já já.